Música Mais uma vez, agradecimento a você pela presença, não deixe de marcar Arroba Open Fighters Lá no Instagram A gente vai repostar aí a sua foto Vamos A mais uma luta Atenção, até 63 quilos Ovidamos do corde vermelho Aí vem André Corde Vermelho Música Tudo bem, novamente uma coleção O André que está no corde azul Pode se posicionar lá para a gentileza E vamos convidando o seu adversário Aí vem do corde vermelho O E o E o Ed Clickers Lá no Instagram O Ed Toca Lá no Instagram Não goste de valor E o Ed Toca E o Ed Toca E o Ed Toca O que vocês estão falando aí? Senhoras e senhores, vamos apresentar aqui os atletas o Cormiaçu André Crescido em DT E DT O Corby Perpêbio Academia S&P Emi Vier Amém. Amém. A visão abrece ao centro. Cinco roundes. Dois minutos e nove meses. Um minuto e tem a mão. Dois minutos e de nove meses. Irmão. Siga. Fui. Aplausos 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 E primeiro out Patrocinando o nosso evento, estamos contando Contorte com Sondorinha Integral em Visioterapia Votique da Carmen Academia Coppone E Supermercado Central Vamos ao segundo round Vamos! Música 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 Aplausos 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 E o serra de linha Vereador Bruno e vereadora Larissa Temos com a palavra de bola Vamos ao terceiro Um... Down! Aplausos 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 Fim, comecei no round, patrocinador da CB20, com o alto posto Rubi, Hortifruti Oliveira, Léo Davan, Tramac, terraplanagem, Comissão Nossa Senhora da Guia, parceiros patrocinadores do nosso grupo, e vai, chequei-nos. Acabou o tempo, vamos lá? Vamos ao quarto, Hortifruti. Hortifruti, Hortifruti, Hortifruti. Hortifruti, 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 H Aplausos 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 Final do quarto out Patrocinando o nosso evento e estamos votando bem Com o comercial Dilma Dias Alfa Jó, São Paulo Casa de Rações Pereira Aceita os patrocinadores aqui do nosso evento Vamos ao quinto out 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 Ok, podem descer Vamos ao quinto out Vamos ao quinto out Vamos ao quinto out